Olá, meu nome é Lucie e eu vou trabalhar com vocês duas disciplinas, a disciplina de filosofia e a disciplina de sociologia. A nossa aula de hoje, ela é de sociologia e nós iremos realizar as atividades da aula 18 da apostila. Eu quero então mostrar aqui para vocês que a aula 18 da apostila, ela consiste numa cruzadinha. Essa cruzadinha eu vou apresentar para vocês agora aqui no slide, ok? Essa cruzadinha, que é uma atividade bastante simples, ela tem uma finalidade. Ao descobrir quais são as atividades que, as respostas para essa cruzadinha, a gente consegue visualizar todos os conceitos mais relevantes que foram trabalhados ao longo do segundo bimestre. Então, essa cruzadinha, ela tem uma função bastante importante, de que vocês, ao se depararem com esses conceitos, vocês saibam então que compreender esses conceitos, ter memorizado esses conceitos, significa, corresponde a um aproveitamento de todo o conteúdo que foi estudado no segundo bimestre. Então, eu quero mostrar para vocês outros slides que vão trabalhar justamente as noções que vocês irão precisar para responder essa cruzadinha da aula 18. Então, a gente vai passar para uma revisãozinha rápida do conteúdo do segundo bimestre, que também vai auxiliar vocês na hora de responderem e de encontrarem as respostas para essas cruzadinhas. Então, vejamos aqui. Um dos conceitos fundamentais é o conceito de consciência coletiva. Então, aqui nós temos o conceito de consciência coletiva, a gente precisa se lembrar que é um conceito do Emily Durkheim, e esse conceito, ele é fundamental, porque ele está relacionado com outros conceitos. É dele que deriva outros conceitos igualmente importantes. Então, aqui, consciência coletiva é o conjunto de crenças e sentimentos comuns aos membros de uma sociedade, sendo um determinado, um sistema determinado que tem a sua vida própria, ou seja, independente dos indivíduos para existir. Então, o que a gente precisa se lembrar é que o conceito de consciência coletiva, ele vai valorizar, o Emily Durkheim vai valorizar, é a noção de sociedade, a noção de coletivo, em detrimento da noção de indivíduo. Então, esse é um dos conceitos bastante importantes, porque a consciência coletiva, ela está relacionada com outras duas coisas. Então, esse conceito de fato social é o centro mesmo da teoria do Emily Durkheim. Por quê? Porque o fato social, para ele, não é só um conceito, ele é um objeto, ele é um dado concreto. Então, nós temos fato social, é um conceito sociológico que diz respeito às maneiras de agir dos indivíduos de um determinado grupo e da humanidade em geral. E aí, a gente vai, a gente já estudou, isso é apenas uma revisão, que o fato social, ele tem três características, que são essas aqui. Uma delas é a externalidade, quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro, e cabe ao indivíduo aprender por intermédio da educação, por exemplo. Nós precisamos nos lembrar daquilo que foi trabalhado já a respeito da noção de educação. Ele define a educação como a socialização da geração mais jovem pela geração adulta. E é isso que está sendo trabalhado e está sendo explicado como externalidade. Então, a externalidade, ela é justamente esse dado objetivo de que a sociedade, ela já existe, tem seus valores, suas regras, e nós iremos aprendê-las através da socialização. E essa socialização, ela acontece através da educação, através da igreja e etc. Então, vamos acompanhar aqui mais um dado do fato social. Um deles é a externalidade, o outro é esse que a gente vai ver agora no slide. Nós vemos aqui o segundo conceito, que é uma das três características do fato social, que é a generalidade. A generalidade atinge, se não todos os indivíduos, boa parte deles. E, portanto, é, portanto, social e não individual. O que a gente percebe, ou já percebeu nesses dois conceitos? É a importância que o Emile Durkheim dá para a coletividade. Ou seja, a sociedade versus indivíduo. Ele privilegia, então, o ponto de vista da sociedade. Toda a teoria do Emile Durkheim está focada na coletividade, na sociedade, e não no indivíduo. E isso a gente vê aqui, novamente, então, no conceito de generalidade. A outra característica é a coercitividade, que é uma característica relacionada com o poder ou a força com a qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos, que a integram, obrigando esses indivíduos a cumpri-los. Ou seja, o fato social, ele tem essas três características. É externo ao indivíduo, ele tem a generalidade, ou seja, ele abarca toda a sociedade, toda a coletividade. E ele tem esse dado também da coercitividade, que ele tem, então, uma força de se impor aos indivíduos. Então, é isso que nós vemos, por exemplo, com os valores, os valores da educação, por exemplo, religiosos, eles se impõem, então, aos indivíduos. Então, essas são as três características do fato social. A gente vai passar para um outro slide, que traz também um conceito importantíssimo, que é o conceito de divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho, ela vai produzir dois outros conceitos. Então, aqui nós temos a divisão social do trabalho na visão, na interpretação do Émile Durkheim. O sociólogo francês Émile Durkheim pensa a divisão do trabalho a partir da interação social, que, por sua vez, está inserida em uma organização maior à sociedade. Onde ele quer chegar? Na divisão, que vai gerar dois conceitos. Um é a solidariedade mecânica, que a gente vê nas comunidades primitivas, e o outro é a solidariedade orgânica, que são os próximos slides. Nós temos, então, a solidariedade mecânica. Numa sociedade de solidariedade mecânica, o indivíduo estaria ligado diretamente à sociedade, sendo que, enquanto ser social, prevaleceria em seu comportamento sempre aquilo que é mais considerável a consciência coletiva, e não necessariamente seu desejo enquanto indivíduo. Por isso, eu reforcei a ideia de que a solidariedade mecânica, ela está presente nas comunidades primitivas, nas comunidades tribais, diferente da solidariedade orgânica, que acontece nas sociedades modernas, na sociedade que a gente vive. Então, na solidariedade orgânica, ocorre um processo de individualização dos membros dessa sociedade, os quais assumem funções específicas dentro dessa divisão do trabalho social. A ideia aqui, por exemplo, nós temos, para explicar essa solidariedade orgânica, como exemplo, todo o processo de fabricação, por exemplo, de um simples pãozinho francês. Para fabricar, nós iremos precisar de toda uma rede de fabricação. Então, vai precisar de uma parte da sociedade para plantar a cana-de-açúcar, para plantar o trigo, depois outros para armazenarem, ou seja, todas as coisas, por mais simples que são fabricadas na nossa sociedade, elas têm uma rede complexa de cooperação. Ok? Então, nós vamos passar aqui para o... Mais um slide. Aqui, nós temos um quadro para reforçar essa diferença entre os tipos de solidariedade. Isso é um conceito muito importante, é um conceito que cai bastante no Enem. Então, nós temos aqui todas as características apresentadas no quadro. A solidariedade mecânica, ela faz parte e acontece na sociedade simples, diferentemente da orgânica, que são nas sociedades complexas. Aqui na solidariedade mecânica, as funções sociais do indivíduo são semelhantes. Não há significativa divisão do trabalho, predomínio de mecanismo de coerção imediata, violenta e punitiva. Predomínio do direito punitivo e sociedades economicamente simples. Então, a chave é a gente se lembrar sempre que a solidariedade mecânica corresponde a uma comunidade tribal, enquanto que a orgânica corresponde à nossa sociedade. Então, sociedades complexas, as funções sociais do indivíduo são especializadas e interdependentes, a divisão social do trabalho é bastante complexa, predomínio de mecanismos de coerção formais exercido de forma mediada, predomínio do direito restitutivo e sociedades econômicas complexas. Então, esse é o quadro que a gente precisa sempre se lembrar quando se trata de tipos de solidariedade. E aqui, por fim, o conceito de anomia. O conceito de anomia, que é a completa ausência de regras, de normas sociais, ele também é um conceito muito importante. A anomia só acontece quando a sociedade perde a sua coesão. Perder a coesão significa que esse modelo, esse processo de solidariedade, seja ela mecânica ou orgânica, ela deixou de existir. Aqui a gente tem um conceito, anomia é a ausência ou desintegração das normas sociais. Esse conceito surgiu com o objetivo de descrever as patologias sociais da sociedade ocidental moderna, racionalista e individualista. Então, pessoal, só reforçando. Nossa atividade é preencher a cruzada da aula 18, página 285, e fazer uma revisão desse conteúdo, desses conceitos do segundo bimestre, que estão na apostila de vocês, da página 270 até a 275.